Seu olhar tocou dentro de mim E você falou, não vai ter fim Você me conquistou e agora acredito no amor E a cada manhã eu acordo pensando em falar com você E quando vou dormir, fecho os olhos e assim posso te ver Dentro de mim Dentro de mim Eu nunca vi alguém assim Tão perfeito pra cuidar de mim Lembro do seu olhar Até pra respirar E a cada manhã Eu acordo pensando em falar com você E quando vou dormir Fecho os olhos e assim posso te ver Eu vou te seguir Pra te aquecer Se sentir frio Porque sem você O mundo não tem cor É tão vazio É você que eu amo Que me mantém vivo E eu preciso Do seu sorriso E a cada manhã Eu acordo pensando em falar com você E quando vou dormir E quando vou dormir Fecho os olhos e assim posso te ver Dentro de mim Eu vou te seguir E quando vou dormir Eu vou te seguir Eu vou te seguir Obrigado.